As doenças bucais de maior prevalência são cárie dentária, doença periodontal, câncer bucal e mal oclusão. Observe as colunas. A primeira coluna apresenta a doença e a segunda o tratamento. Então ele quer que você correlacione a coluna 1 com a coluna 2. Cari dentária, relacionada ao que? Higienização e dieta. Doença periodontal, controle de placa e higienização. Câncer bucal, quimioterapia, cirurgia e radioterapia. E mal oclusão, uso de aparelhos ortodônticos. Alternativa correta, alternativa D. 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. E mal oclusão, uso de aparelhos ortodônticos. E mal oclusão, uso de aparelhos ortodônticos. Traduzido por Gatinana Ha 선. A blessing habitu Sleep learnedath оп O que é o que é o que é?